Ajuste o brilho até que a imagem esquerda quase não esteja visível. Não, assim ela tá invisível. Tá certo, é isso mesmo. Missão CQR 529 Isaac Especialista em Sistema e Engenharia de Naves Vamos jogar com o querido engenheiro Oh, eu desejo que eu pudesse falar com você. Desculpe, desculpe sobre tudo. Eu só desejo que eu pudesse falar com alguém. Tudo está se caindo aqui. Eu não acredito o que está acontecendo. É estranho. É um tipo de pequena coisa. Não, senhor. Nicole? Sim, eu fui desculpe de ela em semanas. 5 minutos atrás, você ainda tem aquela coisa em volta? Eu acho que você realmente se esquece. Esse humor não é um trabalho que você desculpe, mas 6 meses aparte, com apenas chamadas de telefone. É difícil. É fácil dizer a coisa errada. Eu não te culpo. Eu ia ouvir a minha filha sobre Hamlet recitando protocolos de segurança. É o mesmo dublado. Eu não lembro da voz do Isaac. Então você continua dizendo. Aqui nós vamos. Eu não lembro a voz do Isaac, cara. O que é isso? O que é isso? Você não vai imaginar todo mundo sendo um Cristiano Ronaldo. Ele não falava, eu acho. Só no dois ou não. Eu não lembro, mano. Eu acho que ele não falava mesmo, hein. Agora, onde é ela? O que é isso? O que é isso? Confirma visual contacto com o USG Ishimura. O que é a beleza. O maior doce do planeta do seu curso, você sabe? E parece que eles já estão caindo o coro. Por que é isso tão escuro? Nós devemos poder ver a luz de coro. Sim. Eu vou nos levar a raiva. Alguém tem que esperar para nós. Só se cuidar do caminho. Eu não tomo qualquer chance com a CEC's Pride e Joy. Não tem chance, né? É isso que você estava pesquisando meus filhos de personal antes de sairmos? Você traga seu acessamento? O computador analista. Ele vem com o trabalho. Eu recebi o CEC's Pride e Joy. Se você quiser trabalhar nas grandes linhas, você tem que jogar bola. Senhor, nós estamos em uma área alienígena. USG Ishimura. Essa é a equipe de segurança do USG Kelly. Responde a sua chamada distração. Vem, Ishimura. Responde, Ishimura. Responde. Os bichos malucos, pô. Ishimura, você copia. Vem, isso é o USG Kelly. Você já ouviu de uma das comunidades, mas eu não sei uma dessas coisas. Nunca. Eu não lembro. O dois eu não cheguei a jogar muito. O que é isso? Claro, o Death Story. Mas o Death Story é maravilhoso. Parece que o arredo de comunidades está errada. Talvez um encoder. O Daniel e eu podemos lidar em 48 horas, Max. E aí, eu acho que você tem bastante tempo para se encontrar com o Winnicol. Sim, eu espero que seja. Jen, Johnson, nos levam. Vamos entrar, mano. Automatório automático. Ah, eu já podia fazer isso, é? Estou perdendo o controle. O que? Estamos na corte. Daniel. O sistema de guarda não está respondendo. Oh, shit. Shit, we're coming in too hot. It's going to smash us into the hall. Chance. A imprimência. Apergência. Estabilizador. Oh, os caras não pilotam nada, mano. Tinha que meter o Winnicol aí, pô. Apergência. Esse detalhe de fechar a casca da nave é que foda. Está bem? Está todo mundo bem? Todo mundo bem? Ah, caralho. Olha, eu sou uma puta merda. Que isso? Eu perguntei primeiro. Tudo bem? É o meu anjo. Eu vou ficar rompendo. Caralho. Mas melhor do que uma perda rompendo. Ou pior. Boa chamada no estabilizer, Isaac. Com essa armadura clássica, Isaac. Vamos lá. Quero ver quando aparecer o primeiro bicho, pô. Quero ver, mano. O Alas dá um spoiler das falas do jogo. Porra, eu vou saber, mano. Não quero ir mais fazer porra nenhuma da vez assim. Nem andar pra trocar o jogo. Que isso, pô. Porra, e porra. É verdade, o Mika resolveu ficar com o bagulho. O Mika ficou com o bagulho, velho. Ai, caralho. Só acha que o Mika não tem, não tem... Não tem aquele toque de estar com o jogo errado, um cacapinho de outro. Não tem aquele toque de estar com o jogo. Estou orgulhoso, Chad. Você tem que ver a sua One Piece. É longe pra caralho, porra. Arruma um Xbox. É verdade. Não, mas daí tem que arrumar o Xbox. E o Game Pass? Não. Não tem que ter que ir. E o SG Ishimura? Ai, quando o Mika pega, sai, né? Da Game Pass, tá ligado? O que é que eu vou deixar? Eu nem compro e o bagulho sai. Cadê, cadê o bagulho de vida? Não tem ainda, né? Vamos entrar na Ishimura. Falaram que agora o jogo tá, tipo assim, um pouco mais Resident Evil-like, né? De você voltar pros lugares e pegar as coisas. Antigamente eles seguiam uma fórmula meio padrão fases, né? Não sei se isso vai ser bom ou ruim, só vendo mesmo. Se for bem feito. O foda é que jogo, tipo, é... de naves, assim, é muito... Eu me perco muito, cara. Eu já me perco muito em jogo normal. Nave, assim, é tipo meio parecido os bagulho, mano. Nossa, eu vou ficar confuso o bagaralho. Oi, essa arma aí, irmão. Caralho! Acho que eu sou um engenheiro, não... Eu não posso ler a segurança. A mesma para o engenheiro. O que está errado com as suas ferramentas? onde está a segurança? Onde está ninguém? O controle do Xbox está vindo com um card de Game Pass. É, mas o controle vem com um... com um card de Game Pass pra quem nunca teve, tá ligado? Eu tenho aqui 14 dias de Game Pass que veio com meu controle e eu não posso usar. Acho que eu dei pro... pra alguém, não lembra quem. O teu veio com Game Pass? Se não... Tem problema com nave e deserto. Exatamente, deserto. É que deserto tem como você variar bastante se o cara souber, mano. Não, mas é que esse aqui é mais ainda. Se você acha que eu me perco em jogo, você tem que ver esse. Está trancado, irmão. Como é que faz? O que você tem, Ivan? Fudeu! Não são apenas comms com o sistema de guia. Apenas as Ishimura estão no redor. Engenhos, Hull, Tramps... Eu poderia fazer esse tipo de dano para um Planet Cracker. Ok, eu tenho um poder. A ventilação está em cima. A energia 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 está em cima. Outra mal função? Não. Os sistemas de quarentena estão bem. Mas, pera... Você ouve isso? Sim. Sim, eu ouvi. Sim, eu ouvi. Sim, cara. É bem fácil. Os carangels, pegam esses elevadores. Tem algo no meu. Eita porra! Olha o bicho ali, moleque. Eita porra! Olha o bicho ali, moleque. Olha o outro ali. Os caras saem vazados e que se foda eu, mano. Não, não, não. Não, não, não. Caralho! Eu pensei que ia ser a Lanterna. Que delícia Milkshake de morango Milkshake de morango Representível feito por Mas lá também é igualzinho os bagulho O mapa é igualzinho Aqui eu vou pegar o bagulho de vida Cara, esse começo eu lembro Eu joguei muito o Dead Space Pisa no bagulho Eu lembro tanto que eu não sei pisar mais no bagulho Não sei pisar no bagulho, pô, dá um pisão, pô Vamos fazer a arma Ô, falou o Zou Vai lá, mano Corte O lance de matar esses bichos é desmembrar eles, tá ligado? Aqui eu dou o soco, ó Ô, ele não tem, não tem modo de desempenho, mano Aquele granulado tava meio que atrapalhando, eu acho, hein, cara E falaram em dormir ouvindo o Alex, eu já dormi ouvindo o cast antes de eu entrar Ah, tá, pô Eu fiquei antes de eu entrar, tipo, antes da sua parte Tipo, antes de eu falar E comigo ele, Fernando Zou Eu falei, caralho, você dormiu dois segundos Agora que eu entendi Será que isso aqui funciona se der o socão? Tá Ai, caralho Eu acho que ele morreu E nós vai E chuta E é gol, mano Isaac Eita, porra Eita, porra Bayblade É desmembrar ele, a primeira coisa que faz é não desmembrar ele Porra, eu dei tiro até ele cair, porra Gorte Carreguei já? Carreguei Acho que você morreu, hein Que nojo, mano Olha que coisa horrível Como desmonetizar um vídeo no YouTube Aí, ó Olha aqui, seu YouTube Olha aqui, senhor YouTube, ó Ó Como desmonetizar algo que nem monetizado é Aqui, ó Você não tem poder sobre mim, YouTube Você não Vamos lá Ai, caralho Eu lembrava que apareceu alguma coisa e ainda assim eu me assustei, cara Vai tomar no cu Ali vai ter bicho, ó Será que vai ser 100% fio ou vai ser tipo residente com coisas mudadas? Mano, por enquanto tá um pra um, tá ligado? Só gráficos melhores, só Mas falaram que vai ter umas alterações, sim É claro que conseguiu, sou Isaac, né, mano? Ah Os demônios Zumbis espaciais Nós precisamos chegar no bridge Eu não lembro dessa parte, a moeda dele tá aqui na... Na nave também? Acho que sim, não lembro Também não lembro, mano Caralho Caralho, 19 minutos de jogo já? Parece que começou agora Ó, isso é um armário, velho Nossa, eu ia me perder pra caralho Calma aí E aqui é o quê? O jogo tá muito escuro, cara Vou aumentar o brilho dessa porra aqui, mano Ah, foi aqui que o bicho andou Achou que... Salvar Parece além de uma câmera Dizendo Só o filminho O famoso filminho Isaac, não se preocupe de atingir esses caras no mento Não até nem apelhar eles Ok O único jeito é atacar eles aparte Os armários, os livros, os seus olhos Muitas coisas, o que eu achei muito foda na época Dead Space, tá ligado? Ai, caralho! Você tá tão acostumado a querer mirar na cabeça, tá ligado? A dar headshot. Que tu, tipo assim, naturalmente já faz isso, tá ligado? Tá cheio de bujão de gás vermelho pra estourar a porra toda. Beleza. Tá cheio de bujão. Tá cheio de bujão. Tá cheio de bujão de gás vermelho pra estourar a porra toda. Credo, mano. Como é que eu uso... Os bagulho de vida mesmo? Sem energia. O jogo mal começou e eu já tô perdidaço. Vamos. Será que levanta? Acho que vou dar um tirinho de aviso, não é não? Ou não? Só pra dizer que, tipo... Se ele levantar depois disso eu vou ficar muito puto. Muito puto. Ué, é nojento, né, cara? A lanterna é muito forte. Olha que bagulho nojento, mano. Esse levanta. Tava muito longe, tu queria que fosse bonito. Pô, já pensou em Resident Evil que os zumbis são todas waifus sem cicatriz, sem nada? Ficada, cara. Porra, mano Eu não queria ficar sem luz, mano Aí Não Não se esqueça de pegar os inimigos Não se esqueça de pegar esses inimigos na cabeça Não pode nem lutar Ok A única maneira de atacar os inimigos É um problema Isso até a gente matou? Ou eles acabaram de mover? Meu Deus Aquele bagulho de você Um autosavezinho, né, cara? Qualidade de vida que chama, porra Não Tem mais bicho? Não 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 Porra Que porra é essa, mano? Você viu isso? Eu atirei pra caralho nessa porra Ela não explodiu, cara Vai se fuder, mano Nossa senhora, velho Nossa senhora, velho Porra, mano Eita, porra O jogo tá meio bugadinho, mano O jogo tá meio bugadinho, mano Eita Eita! Socorro! E o medo de... o medo de bagulho. Perícia militaral de 50 meses. Eu coloquei o bagulho pra ficar aparecendo agora. Devia ter tirado, né? Nem deixo isso aí. Você acha que tá de boa? Só tirei o som. Quer dizer, na verdade eu não sei pôr o som. Abre! 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 Não acho que atrapalha, então tá de boa. Abre! 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 A arma no Dead Space Ela só serve pra derrubar o cara Tá ligado? É só pra isso que ela serve A real arma do Dead Space É o seu pé A real arma do Dead Space Tá Legal que a única morte que eu tive até agora Tava no escuro e a gente nem viu direito A cabeça do Isaac simplesmente explodindo Obrigado Eu adoro essa brutalidade Eu vou dirigir o Dead Space Cara No cargo bay Salar de controle Mas eu não entrei aqui né O que aconteceu? O bicho apareceu ali? Sai! Deixa eu salvar essa porra Esses jogos que você tem que salvar Mano Não 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 O Ragdollzão, ó O Ragdollzão, mano Eita, nós abrimos espacate, mano Mano, a bota do Isaac é de metal, né? Sala de transporte Cara, o que eu acho muito legal no Dead Space É que ele não demora pra te jogar pra ação, tá ligado? A melhor, pô Gameplay do YouTube vai ser... 3 mil... É tipo aquelas edições do Games Edu Que quando ele vai aparecer alguma coisa muito sanguinária Aparece... Aparece o botão do YouTube na frente Tá ligado? E aparece um cara falando... Não, 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 não Que delícia Tá ligado Essa parte é meio... É meio... Half-Life Bioshock pra caralho também, é verdade Aconteceu, caralho Pô, saudade de Bioshock, sabia, mano? A gente tem que jogar o 2 Eles estão dentro da ventilação Nossa, olha o pesco... Que porra é essa, mano? Não, pescoço essa porra Que que é isso, cara? Que 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 é isso? Que 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 é isso? Tá. O 2 eu joguei. O 2 eu nunca joguei disso. Foi o único que eu nunca nem abri o jogo. Bota fé. Pô, daqui a pouco o meu HD do... Do X-Box é só save dessa porra, né? Pô, daqui a pouco. 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 Nunca nem... Eu acho que é Downfall o nome, um negócio assim. Não é um negócio assim. Você conseguiu. A trama estava caindo o sistema. Estou indo para o controle de trama. Deve ser capaz de te chamar de pão. Ok. Só... Ele é um bagulho meio... Meio cyberpunk assim, tá ligado? Muito foda. Está em cima de mim! O bicho tira o Hadouken? Ele vem até aqui, eu não lembro. O caralho. Aí ele demora muito. O cabalho! Fala rote... A lua! Obrigado.